Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boy que ações de todos muito bem-vindos a um novo episódio de FIFA 22. Desse lado espero estar tudo bem com vocês em casa, espero estar tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é rebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de FIFA 22 Modo Carreira com o nosso Boyka. Já sabem como é que é rebentar com o like, não é? E vamos então dar início a isto. Let's go! Guys, bora lá! Vamos então dar início, vamos até ao Funchal, vamos jogar com o Marítimo e vamos ver como é que se vai safar aqui isto. Porque não é aqui que senão depois a gente vê logo tudo e mais alguma coisa e eu já não quero isso. Vamos jogar com o Tondela, sim nós estamos com o Tondela e vamos até à Madeira. Vamos ver aquela ponche, não é? Ou mais alto nível. E depois vamos receber o Sporting. Ainda este episódio, ah meus amigos, em cheio! E o Sporting está como? O Sporting está em segundo! Está em segundo o Sporting, está na luta pelo título, atenção! O Benfica está em primeiro, com mais três pontos que o Sporting. O Yes! O Braga está a dois, juntamente com o Futebol Clube do Porto. A dois do primeiro, não é? A dois do segundo, Braga e Porto a dois do segundo e a cinco do primeiro. O campeonato está ao rubro, está como se quer, não é? Está sempre a bombar. Vamos então dar início a isto e esperar uma vitória. Porque eu julgo que ainda possamos chegar pelo menos ao quinto lugar. Se nós ganharmos todos os jogos, o que não tem acontecido. E, para quem não sabe, eu já pedi para ser posto na lista de transferências e estou lá. Estamos lá. Vamos então dar início a isto. E vamos ver como é que isto vai correr. Ok, meus amigos, já sabem como é que é beber água, hã? Muita aguinha, três litros de água por dia. Olha, está a pendurar as esteiras e eu a pensar em ir embora. E você não pode perder este jogo, simplesmente espetacular que vem aí. Espetacular somos nós, pá! Estadio é uma verdadeira. É o Ergas Walsh também. Vai dar de pinote para o futebol. Mais um treinador, talvez, ou apanhar bolas. Bora lá, Tondelma! Oh, Boica! F***! Já começas bem. Tu não sabe fazer um passo curto. Eu queria passar no meio que era para meter a bola no outro a seguir. Já estás a dormir também. Bora, 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 bora! Bem jogado! Bem jogado! Bó! Bolo! Boica! Jogadíssima, rapidíssima! Penalti! É golo e é penalti! No basquetebol, estava a ponto e um lançamento livre. Por que é que as regras não são iguais? A covar, ele chocou contra o quarta-redes, o quarta-redes não sabia. Merda, boy! Que é logo! Está sentindo! Vai! Joga nil, joga nil, joga nil! Joga em mim! Toma! Joga nil, vai! Joga nil, vai! Ah, que velho! Não há uma mal cortada, segue o ataque! Ah, 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 ah! Ela cai de longe! Também estás a testificar um bocado, não? Quer pensar todos os dias, é primavera. Uma vera! Toma! BOLOOOOOOOL! Boica! A dificuldade mantém-se a mesma! Eu não alterei nada a essa merda! Mas tu não fazias gol com o pé esquerdo! Muitas vezes nem com o direito! Quanto mais que o esquerdo! Cantar mista! Só para verem! Eu continuo a trabalhar forte! 2-0! 2-0! 2-0! A equipa quer jogar à bola! É isto que acontece! Vai ganhando o campo! Prende! Espera a brecha! Corta a defesa na área! A equipa quando quer jogar... É isto que acontece! Não tem como não falar dele! Que já anunciou a aposentadoria Caio! Esta é a última temporada dele como jogador profissional! E vai fazer muita falta! Não só pela experiência! Pela liderança! Mas pela qualidade que tem! Ah pá! O Edgar Costa ainda fazia mais uma perninha! Que vê-lhe em campo com essa camisa tão bonita! Ai! Camisa bonita! Parece-me um loto! Olha lá a equipa! Olha! Bola retomada por ali! Alves! Ficando da carga! Achou a opção! Mandeu por cima! Faz a tabelinha! Devolve! Pode vir! Bola cruzada! Prende gado! A balança da chama-feira! Acosta é quem sabe omito! Bolo! Atric de moica! Oh! É isso di거 ó vou! És grande chaval! É assim mesmo, humildade e reconhecimento que todas as pessoas o fizeram bem comigo. É assim mesmo. Vamos lá! Vou lhe puxar agora! Ticou a boa avó e a filha. Ganda Boica! Ganda Boica! Agora Boiquinha! Ganda Boica! E Boica On Fire! É para verem! O ponta de lança pode ser muito bom, mas a equipa não estiver a jogar à bola esqueço. Bem! Os chavales estão todos bem sincronizados. É hoje! Chocolate! E pimenta! Vamos lá! Passa no mínimo um gol! Já fizemos três! Pá! Estás feio Boica! É de idade! Dicas! Não! E o técnico resolve mexer para o time. Quero dizer que a equipa que ganha não mexe, não mexe! Vai fazendo ela! Então vamos para a 2ª etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. E não me admirava nada desde que me mataria os gols assim de rajado. Eu avisei. É só o primeiro. Pode vir bola alçada. Olha o gol. Aqui que goleiro. Mas não quer mais nada. É todos os dias de primavera agora. É, Bilani está começando a ficar constrangedor. O time está criando muita chance de gol. E tem tudo para sair de campo com um placar ainda maior. Olha só os números que estão atingindo. Olha a chance para diminuir. Gol! Vai voltar para o jogo. Falta um para empatar. Isso aqui vai virar um pandemônio. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Vai que é tua. Muita especulação sobre o Atlético de Madrid no mercado. Eles estão querendo um jogador com essas características. Seria uma contratação certeira. A gente só tem mesmo que aguardar para ver o que tem de sério nessa história. O que é o Atlético de Madrid está a procurar um jogador com as características do boicard. Também quero sonhar. Sonhe em vocês velhos. Os jogadores. Os jogadores. Os jogadores. O jogador fresco descansado no segundo tempo. Os jogadores. Vocês sonham para caralho. Esses gajos da imprensa. Olha. Olha. O que é que eu disse. Está tudo a dormir nesta equipa Foda-se que não se pode estar a ganhar por 3-0 Para a próxima é que é 10 Tem que se fazer 10 golos numa parte para eles não empatarem na segunda, é isso? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga E que finalização, Vilani Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance Tudo igual de novo, 3x3 Gando a golo Foda-se, não é boi que é quem, caralho Calma, eu estou aqui 17 anos nesta porra A finalização foi de novo A qualidade do atleta foi disputível Não tinha como goleiro defender esta bola Eu faço de tudo a equipa não ganha jogos? Ah, mas boi que eu também não faço 5 esgolos para eu não Eu não, não faço Agora com a vantagem fica mais tranquilo 15 gols do Atlético de Madrid, andar à procura de um queixo assim Não tem dinheiro para me comprarem Eu só saio do tom dela se derem acima do valor do mercado E com boeda de prémios por realização de objetivos Alves Ah, que merda Intercepta Mário, passe Pô, como é que é possível? Como é que o gajo sai ali no meio de dois? Vem até aqui buscar Estão no campo inimigo, minutos finais Quero ver, vem a luta pelo empate Vão se aproximando da área Cruzamento no meio da Muzuca O Salvador não salva ninguém, olha para isto Anda Salvador Solar Strong Olha, entrou Zaynadin Zidane Bora Agora Um corta a bola Logo a seguir em terra Queres ver? Queres ver? Sai o Thiago E entrou a Jota Tem sido a última chance de empate deles Junto com os Alves Levanta Ganho da Trigueira É um dos três que o gajo respeita aqui no tom dela Pode ter sido a bola do jogo A defesa para garantir o resultado Afastou o mal, o cruzamento, a paleta está viva Hora de jogo Hora de jogo Não dá-se tanto tempo para meter merda da bola Até o Boica fica-se enfogado Não dá-se tanto tempo para meter merda da bola É um pouco que era do Boica Se não desse gol Era para segurar o placar no final Se não desse gol Não ganhássemos o jogo Era para dar confiança para o grupo Parece que a equipa Chega a um ponto Está agarrado a merda do telemóvel A jogar Pokémon Go Olha Dá-se a bola Ah, mas agora estou aqui a apanhar um Charmander Aqui também foi uma solha Só deu Boica nesta merda toda Hoje foi só Boica Neste jogo Mais seis pontos de habilidade Ah, pudera Fazeres póker Pela primeira vez na tua vida Pela primeira vez faz um A-trig Pela primeira vez faz um póker O que é que dizem aqui? Quatro golos do Boica Destroem a defesa do Marítimo Boica fez mais um golo Para coroar sua atuação espetacular Contra o Marítimo surpresa Seus quatro golos Certamente impressionaram a torcida da casa Eu acho que sim Boica não economiza nos golos Boica marcou quatro golos Para o Tondela contra o Marítimo E vai poder repetir E vai poder E vai poder pedir música Toca 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 Boica está levando a Liga Portugal Chuteira de ouro A chuteira de ouro Dessa temporada da Liga Portugal Pode ir para o Boica Embora ainda tenha cinco rodadas A luta já parece estar decidida Boica lidera com tranquilidade Com o total impressionante 26 golos Seguido o seu rival González Que com apenas os seis golos Terá que fazer um milagre Para conquistar o prémio No final da campanha Ou seja Do campeonato O Boica está em altas Temos de ser sinceros O Boica não é liberado Foi confirmado Mas sim Ele já está O Boica acredita Que seu futuro Reside em outro lugar Depois que entregou Se eu pedir transferência Para a diretoria do Tondela Há vários motivos possíveis Para a decisão do atacante A sete anos Satisfação com o clube As ambições do time Exigências salariais Que o clube não consegue atender Ou o simples desejo De desempenhar Uma função mais importante No time São questões que poderiam Ter contribuído Para esta solicitação E depois aqui é tudo igual Ter contribuído Para esta É outro bug Do jogo Mas podem ver Que nós estamos lá Nós pedimos A transferência Retirar pedido de transferência Olha status procurado Pelo Atlético de Madrid Somos procurados A gente nem cometeu crime nenhum Ainda somos procurados Já viram essa merda Bem temos 6 pontos De habilidade Bora lá Podíamos já pôr aqui Dava mais força E compatibilidade Mas não vamos pôr A reação também era fixe Impulsão e compatibilidade Também era bacana E aqui o arquétipo Do acrobata Dá mais fogo Mas não Onde a gente vai pôr É onde estamos a pôr Neste momento Passo curto e visão de jogo Está feito Só temos mais um ponto Que é o cruzamento Não vamos pôr no cruzamento Vamos pôr aqui na aceleração Às vezes faz falta Aqui é o arranque Temos mais um espaço vazio Aqui Então o que é que a gente vai pôr Impulso nas qualidades de espaço Para visão de jogo Defensa e de assistência Espirma de toque Ativo Rabiscante Marcação cerrada Paredão Impulso nas qualidades do goleiro Cabeça fria É a defesa Bate certeira Aumenta a habilidade Individidas Ao se aproximar De quem está com o posse Força física Impulso em força Controlo de bola Impulsão ao disputar Proteger ao cabecear a bola É isto Isto aqui É só no nível 19 Ok Tá bom Tá bom Tá bom Temos 81 Overall Vamos jogar contra o Sporting Bem meus amigos Bora lá Vamos jogar contra o Sporting Quem estava ali Aquilo Ah Ah Tondela Ah De sermos o melhor jogador de Março Já nem liga isso Bem Bora lá Vamos ver O que é que temos para hoje E olha aí O grande assunto das resenhas Quatro gols no último jogo Ele meteu o pôquer Promete Será A expectativa não poderia ser maior Você acompanha cada lance com a gente Daqui a pouquinho Hum Hum Aí o Rúber Ah vocês não estão a ver Ah Fã Éramos nós ali Olha ali de costas Bora Tondela Fala galera Outro gol Está em mais uma transmissão Vamos ver qual é o jogo Qual a proposta das duas equipes aqui É com muita força velho Fua Está com medo Joguem com calma Como estavam antes velho Esse cara ainda é destaque Da nossa transmissão Por acaso Quero que eu vi O Rúber Fez uma atuação espetacular Na última partida A defesa tem que ficar ligada hoje Tem que dobrar a marcação Luiz Neto Zufedal Bora equipa Pressione velho Vão tocando Procurando espaço Na defesa Cabe o cruzamento Quero ver É para fazer Gol De um time elétrico Que abra Para a capa No comecinho É uma equipa grande Para lá A equipa Acordem O marido E o que foi Véio Não se mete nojo Bota a bola aqui O gajo está aqui Está sozinho Olha agora Por que é que arriscam Rompa Giovani Cabral Olha o Sporting Indo para o ataque Sporting Toca a bola de bem-pé Com paciência Não podem perder bolas assim, velhos. É isso, mete a bola em cima dos ganchos. Ah, ó a voz. Bola na defesa, não dá certo no ataque. Giovani Cabral. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. E não é aquela posse de bola que não dá em nada, Guga. O time conseguiu os gols e construiu uma vantagem confortável no placar. Oh, confortável também nós tínhamos com o Marítimo. Balinha. Toque de bola no campo inimigo. Eles vão envolvendo o adversário. Defesaça do goleiro. Os gajos não se te marcam, pá, foda-se. Olhe para essa merda, sai daí, otário. Foda-se. Cabrão, olha, vai... Boa bola por cima. Corta essa merda. Pronto. E o árbitro apita a pênalti. Vai levar cardão. Parece que não, parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era... Gol! E anda cagão. Gol! Gente, ele mete o pênalti no... Gol! Tras ordem. E com o número 20, Jocinho, ganho com uma colhada histórica. Pelo Rosales. Jogo por vir, o chocolate se desenha. Luiz Neto. E o fechado demais. A gente vai passar por um baixo de favor. Luiz Neto. E o futebol vai passar por um baixo de favor. Luiz Neto. Giovani Cabral. Puxa, pouco barulho. Puxa, pouco barulho. Agora estamos aqui a gritar Sporting aos ouvintes. Calouro. Ápita o árbitro 3 a 0. E é só o primeiro tempo chocolate. Estou com uma azia. Como é que é Adam? Acho que és o único que é parecido aí no plantel também. Isso mesmo, sai. Sai que tu estás a fazer merda. Tu e o resto. Vão fazer 11 substituições. Porque pode-se ilusionar um. Não é para eu ir. Vem a bola, velho. Vou ver se está aqui um gajo a carregar. Pronto. Já perdeu a hipótese. Ah. Zufedal. Tocando a bola do próprio campo, chamando o adversário. O placar é bom. Cabrão. É a bola, velho. Quer jogo. Volta para buscar a bola. Zufedal. Luiz Neto. Troca de passos no campo de ataque, mas não tentando encumper a defesa adversária. Merde a bola. Vai lá, vai. Vá lá. Vá lá. Passe interceptado, goleidão de jogo. Vá lá. para o meio a campo cruza a bola para o meio na área e chega bem para mandar o cruzamento para longe a bala cruzada para trás e eu quando peço a bola da bola para o lado o que é isso? ainda lá se a gente não deixa Tentou cruzar o balão na zaga, cortou a prisão a todos... Ah, Cabral! É a bola! Devem ter melhor que eu! Diz-te de ser substituído! Olha agora! Eu também estava a dormir! Pode levantar na área! Sofre o desarcaça! Tem escandeio! Goal! 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 Deu bola viaja para a área! Protege bem a bola! Porta a defesa! Boa leitura do lance! Eu sou da frente! Oh! Dá pra partir da lateral! Antecipe! Quarta na área! Fora equipa Alves Pode vir o cruzamento A bola muda de lado Isso é quadro Fizemos um jogo de merda Só deu suporte Como é que eu vou estar à porra da baliza Eu só sou de longe Só se for de longe Dará a baliza só de longe Assim não dá Esqueçam isso Hoje eu recebi Já aceitei uma proposta Que o Real Madrid fez por você Seu empresário conversou com eles E o salário será de 40 mil por semana A transferência interessa ao clube Mas a decisão final é sua Você ainda faz parte dos meus planos Se preferir continuar aqui no tom dela E Almatriz Vou esperar O Real é uma equipa fortíssima Vocês estão bem? Real Madrid quer Boica Boica jogador do Tondela Ficou hoje um pouco mais próximo Do seu desejo de sair O Tondela recebeu uma proposta do Real Madrid Pelo habilidoso atacante Boica entregou um pedido de transferência No início da janela de transferências Mentira foi muito depois De ter fechado Francisco e A.S. Darán Não quis atrapalhar a carreira do atacante Apesar de sua reluctância em deixar o jogador ir embora E agora vale 59 milhões Eles vão me pagar 40 mil Também não é para todos Sou procurado pelo Atlético de Madrid E é o Real que anda atrás de mim Já fez um pedido Bem meus amigos espero que tenham gostado Já sabem como é que é Rebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família E amigos Estou aqui com vocês Foi Ruben Alves Boica Já sabem Às 18h mais um episódio Do Eurotruck Simulator 2 Ok meus amigos Por isso Até já Fui Obrigado Ha